Pronto galerinha, vamos aqui para essa missão aqui, Falcon, ovas de truta marisca e depois o monstro. Eu chamo o monstro do lago Falcon 2 porque aqui nós vamos pegar dois monstros ao mesmo tempo. Galerinha, estamos aqui disponibilizando esse vídeo para você entender como é que funciona, como é que pega dois monstros ao mesmo tempo. Porque é um pouco complicado, mas se você tiver um pouquinho de destreza e paciência você consegue. Eu passei aí para frente aqui, você vê aqui o local do lago Falcon onde você vai emergir, onde você vai ressurgir ou surgir e onde você vai pescar as trutas marisca. A gente vai utilizar, eu vou mostrando ao longo do tempo aqui, a gente vai utilizar os materiais até o nível 34. São materiais bons, materiais que dá para puxar esses peixes. Aqui é o local da gente armar o nosso suporte. Então vamos lá. Varinha até 11,5 kg. Essa varinha aqui, esse molinete aqui é um molinete do nível 34 e essa linha de 12,1 kg. Esse molinete é para 11 kg. Essa linha é muito boa, dá para encher o botar. Esse anzol 4 barra 0, a gente vai substituir por 2 barra 0 sem farpa e vai tirar os líder. Você tem que tirar os líder para pegar as trutas melhor, a truta é meio aveaca, não gosta de líder. Então vamos tirar os líder e colocar os 2 barra 0 sem farpa, né? Para pegar as trutas marisca. Depois a gente vai botar, voltar os 4 barra 0 para poder pegar os monstros, né? Vamos usar sacos de ovos e também ovos naturais. A linha aqui para pegar as trutas marisca é de 65 cm até 90 cm. Dá para pegar de boa. Eu acredito que 90 cm tem que ter melhor que 60 cm. 65 cm. E o stop and go para pegar a truta marisca é um stop and go bem lento, viu? No 1, quem souber fazer, dá para puxar. Você tem que deixar a linha descer o máximo, ir lá para o chão para não pegar as trutas arco-íris. E você faz um stop and go rastejante, né? Aquele que vem bem lá no fundo. Eu não gosto de fazer no 1, eu boto no 3 e puxo devagarinho, né? No 3 dá para puxar. Ela vem seguindo a sua isca, vai quase saindo fora aqui do barranco aqui. Quando você estiver chegando aqui quase fora do barranco, ela ainda vai estar na espreita da sua isca de colher, né? A colher estreita de 14 gramas 2 barra 0 foi a melhorzinha que eu achei. Mas eu peguei com chade, peguei com um gig redzinho de 2 barra 0 e a chade. Dá para pegar também. E até a esquina, né? Dá para pegar também. Está aí uma truta marisca, quase 3 kg de troféu. Porque aqui para poder pegar as ovas de truta marisca, a gente precisa pegar 3 truta marisca, né? Isso, olha o spot aí, esse spot bacana, onde eu estou jogando ali. É o spot dessa truta marisca. Pega mais na frente também. Tem um spotzinho mais na frente. Mas ao longo do tempo... Vamos passar aqui para a noite. A truta marisca é... Nos picos da noite, elas são bastante boas para pegar, entendeu? Eu gostei muito. Eu dei uma pescadinha aqui, enchi meu bornal aqui. Várias vezes aqui, com 50 kg de truta. Deu 8 mil e pouco, 9 mil no máximo. Não dá muito dinheiro não, porque elas não é tão... É, você tem que pegar muitos peixinhos únicos, né? Para poder dar um dinheirinho bom. A exceção da Redband Trut, uma trutazinha pequena que tem aqui, que ela é muito boa de dinheiro. Gente, é bacana você estar no nível 32, 34 e você conseguir pegar duas trutas dessa aqui. O dinheiro já é bastante bacana e também o XP. Mas antes do nível 34, eu não aconselho vocês em fazer essa missão que você... A não ser que você esteja em DLC, né? Aí, tá vendo? As três trutas já vêm. Já pegamos aqui as ovas. Se você tiver DLC com ferramentas boas, né? Aí sim. Vamos acompanhar aqui o Falcon Monstro, né? Equipar uma ovas de truta marisca em varas telescópicas ou pesca de praia. Em varas telescópicas, você não vai conseguir nada com telescópicas aqui. Vamos mudar para o dia para você ter claridade, né? Você ver o trabalho que vai dar, né? Então, tá aí. O anzol 4 barra 0. Esse anzol X-Série, muito bom. E o líder, você estica o líder o máximo que der. Dá dois metros e meio, você estica ele. E o líder não. A distância da boia para o anzol, né? O líder... Até sem líder, né gente? Não usa líder. Olha lá. A altura da boia é 250 centímetros. O spot é aquele lá, daquela truta marisca lá na frente. Eu vou estar passando a coordenada para vocês quando eu pegar a truta bandido arco-íris, né? Eu vou estar passando para vocês. Eu peguei dois peixes lá no Lonestar, que lá não requer um material forte, mas... Aquele gás jacaré, o gás lá do Neherim, eu vou pegar dois também. Eu estou esperando dar um nívelzinho melhor da outra conta, que é a quebra-ossos três. Para poder eu pegar dois monstros lá também. O negócio aqui já está apitando, né? Eu estou usando três varas, mas eu estou pretendendo tirar dois peixes apenas. Porque dá muito trabalho. A truta marisca, ela é arisca. E a truta bandido, ela tem a tendência de escapulir muito fácil, né? Então a gente vai trabalhar ela aqui devagarinho, até nós conseguir puxar pelo menos duas, né? Tem três varas aqui suficientes para nós puxar pelo menos duas. E vou dando as dicas aqui para vocês. Primeiramente, você não pode tirar nenhuma truta antes de ter duas fisgadas, né? Você tem que fisgar duas. E tem que estar com as duas fisgadas. Se você estiver só com uma, você segura ela. Vai segurando, vai cansando ela ali. Olha, rapaz, duas bandidas do arco-íris já estão no anzol ali. Vamos embora posicionar essa varinha aqui. Olha lá, olha. Ah, é lapada. Ah, o bicho é forte. Vamos ver essa outra. Olha, rapaz, essa aqui não é não, olha. Essa aqui é uma truta arco-íris, uma truta forte, mas não é bandido não. Bora puxar rápido. Então, gente, enquanto você não puxar uma truta bandida arco-íris de dentro d'água, a sua missão está valendo. Você dá para você pegar duas, entendeu? Uma truta arco-íris de troféu. Bom, deixa eu dar uma alinada nessa vara aqui para ela não escapulir, né? Está vendo a força? Força, força, né? Bora posicionar aqui e vamos jogar logo a outra vara. Preciso de duas, viu, gente? Para poder cumprir a missão monstro... Monstro, Monstro Lago Falcon 2, né? Que é o Lago Falcon tem que ter dois monstros aqui. Opa, apitou ali mais forte, olha. Será que é o segundo monstro? Rapaz, é um monstro. Está aí a bicha, mais uma, né? Dois monstros, que bacana. Oh, rapaz, escapuliu. Escapuliu todas as duas. Mas, gente, uma coisa interessante. Você joga rapidinho no lugar do spot, lá no spot. Você joga rapidinho. Porque as mesminhas que estavam no anzol, elas vão vir, elas voltam. Você briga com o peixe 20 minutos, ele cansa, cansa. Você não consegue puxar, você joga o mesmo anzol lá que pega. Eu já estou acostumado, esse jogo é interessante por causa disso. Pega mesmo. Eu vou jogar aqui rapidinho as mesmas iscas. Começamos lá, 12 horas. Nós começamos essa peleja, já está há 13 horas ali. Olha. Pronto. Aí, viu? Voltou. Uma voltou. Muito forte. Olha lá a outra, já chegou de novo. Olha, voltou para o spot, está lá a outra. Vamos ver. Oh, montronga. É boa demais. Olha a outra, três. E aí, lasqueira. Três monstros, bandido, arco-íris. Opa, um escapuliu. Esse escapuliu. Não tem nada. Não, mas está bonita aquelas varas ali. Bora brigar com essas duas aqui, né? Opa, vai escapulir, vai escapulir. É, rapaz, escapuliu. Bora botar. Bora puxar essas varas que estão fora do lugar. Se fosse colherzinha, você podia dar, continuar um stop and go aqui, que ela vinha. Mas não é colher. É uma vara de isca. Você tem que retornar ela para o local. O mais rápido possível. Isso. Você retornando ela para o local, o outro peixe monstro vem. Bora retornar essa aqui também. Se sair ali, essa aqui, sair aqui, escapulir, não tem nada não. Nós já jogando aí de novo até... A minha missão aqui é pegar dois bandidos, né? Dois bandidos arco-íris. Vamos lá. Varinha para 11 quilos, gente. Vocês lembram bem. Varinha de 11 quilos. Molinete de 11 quilos. Do nível 34. Esse molinete, Space Warn 200 e 400. Não sei nem o nome desse material. Mas a força é muito importante. É uma... Opa, já está a segunda. Já está ali a segunda. É importante você saber as forças dos materiais. E os tipos de vara? O comprimento da vara manda muito. Uma vara de 2 metros, 2.4 metros. É bom que lança longe, viu? Você está em uma vara de 1 metro e meio. Eu não gosto de vara de carretilha. É por isso. Ela não lança longe igual essas vara de molinete. Ô, vai escapulir. Não escapole mais não, por favor. Ah. Está segurando agora. A vara está segurando. A outra truta não quis vir. Ficou com preguiça. Mas não tem nada. Dá trabalho demais para puxar duas. Imagina três, né? Ah, essa aqui cansou, gente. Essa aqui cansou. Vem. Vem para o papai. Opa. Não escapole. Não escapole. Opa. Olha a outra lá. As três, olha. Ih, rapaz. Essa aqui deu umas folgadas boas. Ah, escapuliu. Não tem nada não. Vamos fisgar logo essa aqui antes de perder. Eita. Vamos puxar, gente. Duas. Vamos puxar pelo menos duas. Vamos puxar essa aqui logo. Bora puxar. Já estou vendo a claridade dela aqui dentro d'água. Olha ali, rapaz. A bicha é bonita, viu? Se escapulir, nós temos que soltar essa aqui ligeiro. Nós não podemos puxar ela, não. Se aquela de lá escapulir. Mas aquela de lá é forte, olha. Dá para atorar a vara. Vem, vem, vem. Sai, sai. Aí. Vamos pegar. Não precisa nem ver. Não vamos nem ver. Vamos pegar. Pegamos aqui. Aí. Segundo monstro. Olha aí, gente. Viu? Como é capaz. Lógico. É capaz de pegar dois monstros na mesma missão. De uma vez só, né? Está vendo? Esse aqui está descansado, hein? Esse monstro está descansado. Está ali. Um monstro ali de 16.47 kg. Bacana. Muita força. Gente, eu tenho essa missão. Eu tenho essa missão no canal. Se vocês quiserem olhar depois. Ela está do início. Ela está mais um pouquinho. Mais detalhada. Só que essa aqui também está ficando boa. Essa missão que eu vou passar o spot para vocês. A boia. O spot. Quando eu comecei no canal. Eu, às vezes, não passava o... A localização exata, né? Assim, com a boia. É bom você ter a boia, né? A boia do local. Muita força, viu, gente? Olha o monstro. É uma grande truta. Arco-íris. Bandido. Arco-íris. Olha. É um dos peixes meus favoritos. É um dos meus peixes favoritos. Essa truta aqui, viu, gente? Devia existir essa truta para a gente farmar ela, alguma coisa. Mas não existe, né? Só é essa aqui que é uma criação genética, né? Que fugiu lá do laboratório. Aí veio parar aqui. Muito bacana. Tem força, viu? Ah, gente. Aquela varinha que está ali. Ela está no local certinho. Você pode botar outra vara ali. Mas você não vai pegar mais. Porque você já cumpriu a missão. Essa aqui, cumpriu a missão. Não aparece mais nenhum. Esse peixe é porque já estava na linha, viu, gente? Não pega mais. Se esse aqui escapulir, já era, né? Aí. 19,889 kg. Gente, essa truta bandida é muito grande, hein? 4 mil e tanto de lá vai XP, hein? A minha conta está no nível 32. Mas tem que ter dinheiro, gente, para montar esse materialzinho, viu? Está aí a bichona, mas é bonita. Muito bonita. Muito bacana, hein? Aí. Aí, agora sim. Vou pegar o pé aqui. Está lá o spot. Muito bacana o spot, né? E é isso aí, gente. Muito bom. Vocês... Dá um joinha aí. Comentem, gente. Fiquem com Deus aí. Muito obrigado por participar aqui, assistir. Está aí elas aqui dentro do cesto. Você está vendo aqui. E eu achei muito grande essa truta, viu? 19 kg. Muito grande. Vamos dar uma olhada lá no ranking, né? Eu já ia encerrar, mas olha aí, ó. Está dizendo ali o dizer. Vamos olhar no ranking. Peixe. Todos os peixes. Eu fiquei curioso, porque ela é muito grande. Uau, gente. Olha, segundo lugar, rapaz. Segundo colocado. Isso é importante demais. Você nunca mais vai pegar uma truta dessa? Está em segundo. Muito bacana, gente. Está doido. Segundo lugar. Que maravilha, hein? Nunca tinha visto isso. Bacana demais. Dá um joinha aí, gente. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha. Comente aí. E agora vocês vão ficar com o meu clipezinho aí. Das minhas caças. Eu caço, né? Quando não estou pescando, estou caçando. Ou então jogando um futebolzinho, viu? Fiquem com Deus e tchau. Opa. Opa. Bora, bora, bora. O bicho ali não respeita mais, não. O bicho está quieto ali, olhando para mim, né? Ah, não. Esse só foi um, hein? Bem no pano das costelas. Vem atirar, vem atirar. Eita, você tem que atirar aqui, rapaz. Achei de que atirar. Olha, minha visão noturna funciona. Bacana, eu gosto dessa visão noturna. Quatro cacetú. Ah, é uma palinha. É uma palinha. Tá bem, cumbã. Bora bebê, parece que tem mais sangue por aí Pode derrubar mais um Quieta aí Bebê Bebê Eita, meu Deus do céu, o que que é isso? Ataque dos lobos, tá bem que tem as portas para me esconder Tadinha, não mata esses bichinhos não, mas tá me atacando Então eu atirei um urso no começo desse mapa e... Eu falei na bunda dele, nas náveres, tava correndo Menino, é, menino, toma biscoito, menino, toma biscoito, menino Chegou no nível máximo, agora vamos caçar outro cachorro, você já tá no nível máximo Não, bichão Ah, bichão Na bunda, intestino, pé, pulmão, busco Só um bagaço